Pessoal, no vídeo de hoje será a carne de soja, um dos ingredientes da nossa receita. Eu coloquei já de molho, deixei escorrer e olha como fica depois de umas 4 horas de molho na água. Eu vou estar usando carne moída e a carne de soja. A PS, sei lá como é o nome, gente. Eu sei que eu peço carne de soja, comprei 5 reais apenas e olha a quantidade. Eu misturo com a carne moída, foi assim que eu descobri essa receita, multiplicando um pouco de carne moída que eu tinha. E olha, ficou sensacional o resultado, por isso eu resolvi trazer aqui no canal. Você vai misturar bem as duas, para ficar esse ponto aqui, olha, de umidade e todo mundo junto e misturado, né? É o que nós estamos querendo. E olha a quantidade que me rendeu, gente. E aqui, depois de bem misturado, eu vou temperar com suco de um limão. Mas você vai temperar as suas carnes aí com os temperos que você tiver disponível. Além do limão, eu vou estar colocando aqui o meu sal grosso com ervas desidratadas, que eu bato no liquidificador, que é uma explosão de sabores. E, gente, eu bati no liquidificador, cebola, pimentão e cheiro verde. Olha como ficou linda essa mistura. E sem falar no sabor e o cheiro, pessoal. É uma explosão também. Que você vai bater no liquidificador que você tiver. Aqui eu também vou estar usando o meu alho com pimenta do reino, triturado na hora, né? Olha que lindeza. Que eu uso em todas as minhas receitas praticamente. Nós vamos estar misturando agora esses temperos, porque é só eles que vão dar o sabor que precisamos aqui nessa carne. Não tem mistério. É misturar bem. E depois de misturar bem, olha como fica lindo. Até criança que é chata para tempero vai comer. Bem temperado e com sabor de vida. Eu vou só colocar mais um pouquinho de sal para poder chegar no tempero certo aqui, tá? A almôndega ficar simplesmente deliciosa. Eu falo sabor de vida, gente, porque tempero é a alma da vida. Já vou dividir aqui a metade dessa carne, porque eu vou fazer a metade de almôndegas e a metade eu vou preparar e deixar congelada. Adiantando o trabalho da semana. E nesse restante aqui, ó, eu vou estar misturando algum legume. Que hoje eu vou estar usando abobrinha. Eu ralei ela no ralo grosso. Essa parte aqui, ó, do ralo. Tá? Essa parte mais grossa. Não é a fina. E vamos agora misturar um ovo. Para poder dar a liga nessa almôndega que vamos estar preparando. Além da nossa almôndega estar super nutritiva. Que você pode estar usando qualquer legume. Eu estou usando abobrinha que é o que eu tenho e está na época, está barato. Que pode ser cenoura, chuchu. Você escolhe aí o que você tiver. É só misturar bem para poder fazer essa liga do ovo com a abobrinha e a carne. Mas eu, gente, sempre coloco alguma coisa aqui. Se eu não tiver aveia, eu coloco uma farinha. Pode ser de rosca. Mas hoje eu vou estar usando a farinha de mandioca. Aquela farinha branca. É uma farinha grossa. E agora é só misturar essa farinha aqui. Para poder ficar um pouco mais firme. Porque a carne de soja, acho que é PS o nome, né? Ela é um pouco úmida. Mais do que a carne moída. Então, eu preciso fazer ela dar uma leve enxugada. E aí fica assim, ó. Eu sempre uso uma colher média para poder fazer as almôndegas. Porque aí eu tenho uma base do tamanho delas. Até também para cozinhar mais rápido. Ainda tem a dica do cozimento. Que não será frita, não será no forno. Então, vocês vão já já ver aonde eu vou fazer a nossa almôndega, gente. E, gente, eu sempre estou fazendo almôndega aqui em casa. E vou observando que umas rachava. E aí, simplesmente, eu descobri. Com dicas aqui do nosso YouTube. Que se você dá uma leve apertada, assim, ó. Antes de começar a bolear. Vai sair todo o ar que tem na carne. E aí ela vai unir. Eu sempre dou uma escondidinha assim no legume, né? Que aí todo mundo vai comer. O meu negócio aqui em casa é fazer o povo comer legume. Que não come no dia a dia. A abobrinha é uma delas. E eu vou terminar aqui de fazer todas as almôndegas. E mostro pra vocês já nós colocando ela pra cozinhar, tá bom? E agora, com o nosso extrato de tomate caseiro. Acabei de fazer. Esse aqui é com tomates em pedaços. Olha que lindo que ficou. E a cor que ficou por causa da casca do tomate. Só é chata a casca. Mas ficou linda essa cor. E os pedaços de tomate, olha. Gente, eu botei água naquele liquidificador. Pra não perder nada de temperos. E vou tá colocando aqui dentro desse extrato. Que tá super grosso. Pra afinar ele. Porque nós precisamos de um caldo bem saboroso. Mais um pouco ralo. Pra poder ele ferver. Pra cozinhar nossas almôndegas. Agora aqui eu só vou esperar ferver bem esse extrato de tomate. E agora que o nosso extrato de tomate caseiro está já fervendo. Mas você pode tá usando o extrato de tomate de caixinha, pessoal. Usa uma caixinha e uma caixinha de água. Deixa ferver bem. E aí você vem com as estrelas. Olha nossas almôndegas. Deu um prato e uma bandeja lotada. E eu descobri, pessoal, que quando a gente usa uma panela de beirada baixa, como uma frigideira, igual essa que eu tô usando. Ou até mesmo um tabuleiro, aqueles redondo ou quadrado de fazer bolo. Você pode tá usando essa técnica pra cozinhar suas almôndegas sem precisar fritar. E até mesmo, se precisar ir pro forno, pode fazer em cima da boca do fogão o começo. Desse jeito aqui, ó. Botar o caldo pra ferver e depois vir com as suas almôndegas. E não coloca uma em cima da outra. Vai colocando uma do lado da outra. Até porque nós não podemos mexer essa almôndega com colher. E também a beirada da altura da panela influencia pra não ter muito vapor. E aqui, meu povo, é terminar de colocar todas as almôndegas e fazer isso, ó. Uma leve mexida só pra elas se unirem aqui e deixar cozinhar. E ainda sobrou, foi bastante pro próximo cozimento, porque já vou congelar cozidas. E o mexer das almôndegas é só sacudindo assim, ó. Leve e deixa elas cozinhar até ficarem no ponto que você deseja. E agora, com o seu macarrão aí cozidinho, nós vamos estar se deliciando com as nossas almôndegas, que já estão prontinhas. Não precisou ser frita, não precisou de forno. Hoje foi no fogão a lenha, por isso que tá tudo aqui preto, gente, ao redor do prato. É porque eu fiz o extrato, né, e o fundo das panelas e pretou tudo. E olha aqui, gente, como ficaram lindas e deliciosas. Porque eu já experimentei uma, né, pra saber a firmeza. E garanto a vocês que ficou preciosas essas almôndegas. Receita perfeita, gente. Se gostou do vídeo, curte, dá like e comenta. Deixar de mostrar pra vocês, olha, gente. Eu só botei no fogo com um pouco de óleo ou azeite, você prefere aí. Fiquei mexendo pra poder ela soltar todo o seu líquido e ficar soltinha assim, ó. Me rendeu ainda um quilo e meio, né, porque 500, 500. Essa daqui já tá até descongelada, ó. Olha como fica linda, ó. Perfeita a nossa carne moída, olha que nossas ervasinhas. Então é isso, viu, povo?